Meu nome é Fabiana Tchallian, tenho 34 anos, casada com o Bruno, mãe da Sofia do José. Me formei em economia na Exalc em 2011 e hoje sou cofundadora da Água na Caixa. Como cofundadora da Água na Caixa, hoje eu tenho a responsabilidade de cuidar dos três principais objetivos que a Água na Caixa tem hoje. Um é tornar o ato de beber água mais simples e sustentável possível, ser a primeira marca a ocupar um espaço no coração do consumidor no mercado de água mineral e outra é tirar a água do espaço de commodity e levar ela para o universo da arte, onde a gente acha que a água deveria estar. E eu faço isso, eu cuido desses três objetivos dentro da minha área que hoje é marketing, comunicação e desenvolvimento de novos produtos. Então, a gente cuida da criação da marca Água na Caixa, eu tenho a responsabilidade de novos lançamentos que a gente vai trazer em breve, água com gás, água saborizada para o público infantil e muitos outros lançamentos até o final do ano. Então, o meu dia a dia é cheio de reuniões, conversas tanto individuais com o time, conversa com o time como um todo. A gente pensa no futuro da Água na Caixa, para o final do ano, o que a gente vai fazer no Natal, o que a gente vai fazer no Réveillon e também coisas que surgem, oportunidades que surgem para o final de semana. Então, tem muito esse mix de problemas, oportunidades, desafios que surgem a curto, médio e longo prazo. Isso é um pouco do meu dia a dia. Eu me lembro com o maior carinho, a maior saudade do tempo de faculdade, os quatro anos que eu passei no Exalc. Foram quatro principais contribuições que eu vejo desse período, que eu sempre levo comigo, trago dentro dos meus aprendizados, que é o ambiente, a faculdade, para quem não conhece Exalc, tem um ambiente espetacular, muito perto da natureza. As pessoas, os alunos com quem eu convivi, trago também com o maior carinho. Os professores, com várias marcas, ensinamentos, experiências boas. E o tempo que eu pude viver em República lá, também foi inesquecível. Eu morei na República Quartel, durante quatro anos, sempre convivendo com pelo menos 10, 11, 12 mulheres juntas. Isso aí é uma marca que eu vou levar para sempre, com aprendizados que eu tenho colocado em prática até hoje. Então, são as melhores lembranças que eu tenho do meu período na faculdade. Olha, se eu pudesse deixar um conselho, que é algo que me ajudou muito, é você parar para pensar no que você quer. Ou aquilo que... você vai falar assim, o que eu quero? Onde eu quero estar daqui 5, 10, 15 anos? Qual é o meu objetivo? E você se perguntar isso a cada dia e, principalmente, você ser fiel a isso. Ou seja, tudo que você for fazer, todas as escolhas que você tiver que decidir, você usar isso como norte. Ou seja, o que é que eu quero? E a hora que você for tomar a decisão, você vai falar, bom, eu vou escolher aquilo que vai me aproximar mais do que eu quero, do meu objetivo. Então, faça isso sempre. Se pergunte o que você quer, onde você quer chegar, qual o seu objetivo, onde você se vê daqui 5, 10, 15 anos. E isso envolve todos os aspectos, tanto profissionais quanto pessoais. Coloca tudo junto nessa mesma resposta. Então, isso foi o que me ajudou a chegar hoje aqui, depois de mais de 10 anos de formada, fundando a minha própria empresa, extremamente feliz, formando uma marca nova, uma equipe, sentindo realmente uma satisfação muito grande, um prazer enorme no meu trabalho. Então, isso que eu posso deixar de conselho. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri